Olá, senhoras e senhores! Sejam bem-vindos em mais um vídeo aqui no nosso canal. E hoje eu vou responder uma das dúvidas que é mais queridas, mais perguntadas, mais clássicas aqui da nossa tribo, que é a seguinte, Fábio, fala pra gente de verdade, sem enrolação, sem frescura, quanto tempo demora um processo letalho. Então, Felipe, solta a vinheta e vamos falar sobre isso hoje. Vou falar pra você via de regra, tá? Como que funciona, como que eu explico pros meus clientes lá da jornada da cidadania italiana, os meus clientes presenciais, quando vinham pra Itália, que eu recebi essas pessoas aqui, eu já fiz quase 300 processos presenciais. Então, o que eu sempre falei pros meus clientes e vai servir pra você. Então, anota aí o seu processo. Ele vai ser dividido em três partes. E aí, eu tô falando na divisão de tempo, tá? A gente não tá falando aqui do procedimento burocrático, a gente não tá falando aqui das outras coisas relativas ao seu processo. Vamos imaginar o seguinte, em relação a tempo, existem três coisas que afetam o tempo do seu processo. Primeira parte, o vigile urbano. O tempo que o vigile vai demorar pra confirmar a sua residência. Então, o vigile tem 45 dias pra fazer esse trabalho. Então, esse é o primeiro bloco de tempo, tá? Então, imagine que nós temos aqui 45 dias. Segundo bloco do tempo, o tempo que o consulado demora pra responder o comônio do seu pedido de mancatarinuntia, a famosa não renúncia. Então, esse é o segundo bloco de tempo. E o terceiro bloco é o tempo da finalização e conclusão do seu processo pelo fichário de status de vida. Então, são esses três blocos. Então, vamos imaginar o seguinte, o que eu sempre oriento os meus clientes? Normalmente, ainda que um vigile tenha 45 dias pra passar, é muito difícil que um vigile demore os 45 dias. Fábio, mas pode acontecer. Óbvio que pode acontecer. Eu tô dizendo que na média, nas centenas de processos que eu já fiz, eu já vi que uma média, quando muito, chega a 30 dias, tá? Vamos fazer essa conta. Que o vigile demore 30 dias pra passar e confirmar sua residência. Lá no final, assim que chega a sua não renúncia, o comônio começa a terminar o seu processo. Ele começa a etapa de finalização do seu processo. Nessa etapa, normalmente, também dura até 30 dias. Normalmente, em 10 dias, 15 dias termina. Mas vamos considerar que o fichário tá cheio de coisa pra fazer e que ele vai levar os 30 dias que normalmente ele leva. Ou ele pode levar. Então, aqui você já entendeu que o seu processo durou 30 dias lá no começo, 30 dias no final. E o bloco do meio é o tempo que demora a não renúncia, que é aquele imprevisível. Por quê? Porque os consulados são uma caixinha de surpresas, como eu sempre falei. Mas vamos imaginar que o consulado trabalhando de forma bonitinha, ele demorou ali 30 dias pra terminar o seu processo. O seu processo dura 90 dias. Hoje, finalzinho de 2021, começo de 2022, eu posso te dizer que um processo em um comune normal na Itália dura no máximo 90 dias. Ele dura, em média, estes 90 dias. Muito dificilmente a galera que eu acompanho precisa fazer o permesso de sojourno. E o permesso de sojourno a gente faz quando dá o 90º dia. Na verdade, eu ensino a fazer o 98º dia. Então, é muito difícil eu ver alguém precisando fazer o permesso. Por quê? Porque escolher é um comune bom. Existe todo um critério que a gente não vai falar nesse vídeo. Como você escolhe o seu comune pra fazer o seu processo de cidadania. Então, eu estou falando aqui de comunes normais. Comunes que não tem nenhum tipo de problema, não tem nenhum tipo de preconceito, não vai dificultar o processo, não vai enrolar. Estou falando de comunes normais. Obviamente que se a gente for, até porque se a gente entrar na seara de comunes ruins, o comune pode demorar não sei quanto tempo. Vou até fazer um vídeo sobre isso, explicando quanto tempo um comune pode demorar de forma legal pra levar o seu processo quando o oficial é racista, preconceituoso, etc. Não é esse caso. Então, eu quero que você considere exatamente essa continha, levando em consideração essas três etapas, ou esses três blocos. E aqui, o que acontece? Quando você chega na Itália, você foi pro imóvel, você deu entrada na sua residência. Se o Vigile demorar 10 dias pra confirmar sua residência, você já ganhou 20. Eu quero que você faça essa conta, eu quero que você tenha essa mentalidade, tá? Tipo, ok, vim preparado pra ficar 90 dias. Claro que se vai vir preparado pra durar mais, porque a gente nunca sabe o tempo que demora o processo. Mas você tá ali contando, tá contando ali que vai durar 90 dias. O Vigile passou em 10, opa, ganhei 20. Tudo indica que meu processo pode demorar 70 agora. Eu quero que você comece a pensar assim, pedir ou não renúncia? Se o consulado demorou 10 dias, opa, 10 e 10 são 20. Significa que se o comune demorar mais 10 dias pra terminar a transcrição das minhas certidões, eu termino meu processo em um mês. Então é mais ou menos isso. É essa conta que a gente sempre, eu faço desde 2007 e funciona. Claro que tem alguns segredinhos. O consulado, quando começa a chegar nos 30 dias, a gente tem aqui uma dica que eu já dei aqui pra vocês, que é a dica do Soléstico. Quando o próprio Vigile, se ele tá demorando mais de 30 dias, a gente vai dar uma cutucada pra ver o que tá acontecendo, se tá tudo certinho. O processo, quando o oficial demora mais ou menos entre 10 e 15 dias pra finalização do processo, a gente também vai dar um pulo lá pra levar a Paçoca. Enfim, tem uma série de outras coisas aqui. E se você tá chegando agora, você não sabe do que eu tô falando, você tá só achando que a gente chegou aqui, caiu nesse vídeo. Como assim? Que história é essa de Paçoca? Que história é essa de Soléstico? Que história é isso? Então seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Inscreva-se nesse canal, clique nas notificações, no sininho, no que quer que seja, porque aqui o meu papel é fazer com que você se torne cidadão italiano reconhecido ou reconhecida. Este é o papel, essa é a minha missão aqui no nosso canal, sem contar em todos os outros programas que a gente tem por aqui, tá bom? Então é isso, este é o tempo normal em um comune normal aqui na Itália, tá bom? Grande abraço e a gente se vê então no próximo vídeo. A lê nerd! Hoje eu posso ver com esperança Um recomeço, um novo futuro Sou cidadão italiano Eu tenho muito orgulho disso Essa é minha história Essa é minha raiz Eu tenho muito tempo